Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Games Clássicos e hoje cara, jogo de navinha, minha paixão cara, vamos jogar um classicão dos arcades, esse jogo aqui foi sugestão do meu amigo Leandro do canal Turbo Game, cara, inclusive vou deixar o link do canal dele aqui abaixo pra vocês irem lá e se inscreverem também, beleza? Vamos dar a força que ele começou a postar vídeo e vamos fazer o canal dele crescer, tranquilo? Leandro, gostei demais cara, do jogo, deixa eu colocar logo aqui umas fichas, cara, achei um jogo lindo cara, muito bonito mesmo, joguinho feito pela SMK né, publicado no ano de 2000, acho que 98, isso mesmo, publicado no ano de 98 E cara, um jogo lindo, ele mescla pixel art com 3D ó, vocês estão vendo aqui as naves né, eu vou jogar com essa navezinha verde cara, que foi a que eu mais gostei, beleza? Vamos lá Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal cara, deixa o joinha, compartilha o vídeo com algum amigo e não se esquece de ir lá no canal do Leandro, bora lá Cara, olha que jogo lindo cara, olha a mescla de 3D com, sei lá cara, com pixel art, eu não sei explicar o estilo gráfico desse jogo, eu sei que é muito lindo cara Ó, jogabilidades, botão de atirar, se a gente segurar, ele vai encher a barrinha ali embaixo, a gente vai dar um tiro carregado Que inclusive é muito bom a gente utilizar nos chefes, que vai ficar passando as letrinhas Esse P é power up, pra gente deixar nosso tiro ali embaixo, ó, carregar mais forte, consequentemente ele vai tirar mais dano E é basicamente isso cara, o joguinho é lindo, ele no final cara, se torna muito apelão cara O final do jogo aqui é uma ficha a cada segundo, vocês vão ver Bora Vai pegando a letrinha, vai formar o nome Lucky, ali embaixo Beleza Beleza Tô aqui no máximo já, ó Esse meu tiro, ó, essa bolinha verde, ela fica tirando dano, ó Ela fica tirando dano, isso é muito bom nos chefes, cara Beleza, ó Foi meu nome Acho que a gente só ganha ponto, né Essa fadinha, ela deixa a gente vulnerável por alguns segundos Eu acho que é isso Ó Aqui ele já tá no máximo Ó, tem uma curiosidade, os chefes aqui, ele tem tempo pra gente matar ele, certo Ó, esse aqui ali, é um minuto pra me matar Então se eu não matar ele em um minuto, ele vai embora É bem interessante Aí o que é que acontece? Cara, nada Você passa de fase do mesmo jeito Bora Beleza Pode carregar Vou sempre tá carregando o tiro, beleza Ae, garoto Cara, pra passar a primeira fase você perdeu a vida Que sorte, hein Vamos lá Os jogos são oito fases São sete ou são oito Mais ou menos isso Só ranquear, cara Nunca fiz isso Nem no treino aqui Dessa vez eu tive sorte Cara, mas não se iluda não, cara Como eu tô falando Mais à frente, esse jogo vai ficar tão apelão Que vai ser Uma ficha por segundo Preste atenção Olha como é bonito, cara Essa métrica de pixel art com 3D Eu achei muito massa, cara Assim, ele é relativamente um jogo Assim, já foi no final da vida, né Dos arcades ali do Neo Geo Morri, ó Só pra falar Sai Isso, garoto Sempre dá tira Sempre atenta dar tiro concentrado Nesses carinhas maiores Beleza Show de bola Show de bola Beleza Esses itenzinhos azul, cara Eu não confesso que eu não sei o que Acho que é só o ponto também Não percebi diferença Beleza Esse jogo também lembra muito O R-Type, né, cara Show de bola Pra matar esses carinhas aqui Achei lindo, cara Lindo mesmo Curti demais essa indicação Acabou esse papãozinho aqui Beleza Acho que é o chefe agora Ai, não Ainda não Avanjinho Show de bola A letra C Eu perdi a letra L Que pena Sai Eu senti falta de uma bombazinha, cara Nesse jogo Infelizmente não tem Sai Beleza Esse carinha grande, cara Tenta concentrar o tiro Que é melhor Isso aqui Quase que eu Vou em cima da nova ali Beleza Show de bola O Fairo está no máximo Pegar a Fadinha aqui Vambora Vambora Sai Beleza Tentar matar esse bichinho aqui Vamos ver quanto tempo é pra matar ele Isso é um minuto também Vamos lá Ué Começar com a apelação dele Ah É chato É difícil, cara Esquivar aqui Isso aqui não é apelão não ainda, viu Hum Bom, quando a gente usa continue A gente volta com o poder no máximo Achei isso bem interessante Beleza Ah, escapei O Zolda me ajudou aqui Mudou de forma Beleza Bora, filho Bora, filho Bora Ah Quase Beleza Show de bola Aí, cara Matei de boa É que eu não estou perdendo tanta vida não, hein Segunda fase já foi Peguei só duas letras Rank B, ó Você já filmou Pronto, aqui é só ladeira abaixo, cara Aqui pra frente é só pra trás O negócio tá ficando difícil Beleza Manda Beleza Bati ali embaixo, cara Porque a gente, pra acertar esses carinhas Tem que descer muito aqui Ó Começou Começou Valeu pra vocês Vixe, daqui a pouco vai comer solta aqui Um Tenso Beleza 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 Ai Ó Tenso demais, cara Esquivar Me diga aí Como é que você, criança Vai no fliperama pra zerar um jogo desse Cara, você tem que ser rico Levar uns 200 reais pra zerar um joguinho desse Beleza Beleza Opa, esquivei Esquivei de novo Hum, agora não deu não Agora não deu Beleza Esse boss aqui é chato Vamos lá Esse boss aqui é descendo, cara Tá bem chato ele Esse boss eu vou morrer demais Nem tá Ó Ó Tá Morri É complicado aqui Ah, morre rápido demais, cara Beleza 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 Fechou de bola E vem Boa Você vê que esse FQ já tem mais tempo pra você matar ele, né Morri Fechou de bola Beleza Beleza Ah, agora não deu não Fechou de bola Agora é feliz Quarta de cima ficou Falta só essa A gente morreu, hein Beleza Falta só essa daqui agora Ó Ó, ó pra isso Ó pra isso Ó como Não sei como eu esquivei, cara Olha isso aqui Ó Cara, não sei como eu tô esquivando não Isso aqui não 35 segundos Beleza 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 Ah, não deu Que pena, mano Beleza Olha que ele morre Aí, garoto Vocês viram tanto sentido o cara na tela Três letrinhas Rank zero Rank C, ó Foi rank A, rank B, rank C Falei É só ladeira abaixo Beleza Perdi a letra C já, ó Já vi a letra U Essa daqui já é uma fase Aparentemente mais rápida, né Usa Perdi a letra L mesmo Caramba Ladrão Não deu não Isso é culpa do Leandro Morreu danado Morreu Beleza Beleza Show de goela Sobe, 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 sobe Sobe Beleza Beleza Morri que eu me vi Cobrinha Não deu não Não deu não, cara Muito tiro, cara Ó Ó Não tem como não, velho Meio Meio Mata eles Beleza 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 Camba Beleza 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 Vamos lá Caramba Caramba 1 minuto e meio para matar ele e o robôzão massa velho E aí ele deu ali em cima cara o bandido E aí E aí tá nadando demais cara vai vai como é que o cara esquiva passa vai vai passa a bola ao Morre, trouxão. Batei até tranquilo, né? Perdi muitas vidas. Perdi o L ali da palavra Lucky, ó. Como sempre. Está lá. Rank C. Pelo menos não descemos de Rank, né? Vamos lá, fase 5. Beleza. Parap, apesar que o meu poder tá no máximo. Beleza. Só faz aqui a gente pode entrar debaixo d'água. Beleza. Vem, vem. Parap. Eita, ela tá pesada aqui. Não ri, cara. Achei de bola. Saia de aqui, cara. Dessa vez eu perdi o U Beleza Beleza, o K Pega esses bichos aqui embaixo da água Essas cobrinhas aqui são chatas, viu Pra matar elas aqui Pra focar nas cobras Esqueci esses carinha aqui, ó É Acabou que não deu certo não Essas cobras são bem chaves, cara Aquele barquinho lá de novo, ó Beleza Esse tiro verde é muito bom, velho Esse tiro carregado aqui verde Viva Cachoeirazinha, como se a gente estivesse entrando na caverna, né Bora Vamos lá Já comecei bem Parabéns Viva 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 Minha mão do cara ali. Hum, danado. Sai. Caramba. Tô de bola. Doze segundos. Normalmente não dei não pra matar ele. Droga. Aí, cara. No finalzinho, ó. Beleza. Fase cinco já era, hein. Vamo lá. Beleza. Cara, essa parte ali, essa fase, tem umas partes que a gente tem que esquivar dessas antenas, cara. É muito difícil. Beleza. Ou, como é que o cara mata? Esse carinha é tão escondido aqui. Não mata, né? Sai. Usa. Chugue bola. Opa. Chugue bola, chugue bola. Chugue bola. Ó, aqui, ó. Aqui é tenso, ó. É muito difícil, cara, de passar disso aqui. Ó, tiro. Ó. Ó. Ah, não deu, velho. Até o Zoldau atrapalhou agora. Imaginou se essa fase, a gente correr isso pra frente, ia ficar massa. Mas é corrida lateral lá. Sai de scroll também. Beleza. Diga. Beleza. Beleza. Quem vem? Beleza. Come. Beleza. morre cobrinha morre cobrinha de novo morreu eu estou nascendo não lembrava que ela estava nascendo como é que o cara esquiva disso olha pra vocês quer uma ficha pro segundo aqui no final melhor adiantar e tentar esquivar do que ficar matando vou a vô o não Beleza, anjinho Aperta o boss já Beleza Ah, cara, esse boss é muito chato Esse boss é um monte de nave, cara É muito chato esse boss Tem que ser um tiro carregado Esquiva Isso Olha, é um monte de nave E você praticamente não tem pra onde correr, velho Olha, o espaço que você tem é mínimo Mínimo Quatro minutos só pra matar ele Já tá dizendo que o chefe é chato Beleza Achei de bola É, cara, eu tenho isso aqui Não tem como não, velho Não tem como É um monte de nave, cara Pra você matar, não é só um Tô falando Tô falando É uma ficha pro segundo aqui no final Beleza O que eu posso fazer é tentar esquivar aqui, ó Tentar não morrer muito, né Marca que eu já tô morrendo Beleza Quebra, 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 quebra Quebra, filho Isso Ah, que pelo menos quebrei Ó, vamos quebrar essa aqui Outra agora Ó Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Se você pensa que o chefe acabou, acabou não, filho Ah, droga Uh, uma ficha pro segundo Avisei Porque não tem como Você virar pra trás da nave Pra você atirar Ó Como é que eu vou atirar pra trás Continua, se você for atirar Já vem as naves de novo Tá, não vai Tá, não vai Tá, não vai Tá, não vai E aí E aí Não tem como, velho Poxa, Leandro Como é que você faz isso, cara? Ó É muito roubo, bicho Aê Caramba O dedo chega a tá doendo, velho Mas parece que você já era Uff E vem a próxima Rank C, ó Pra você ver que Tanto que eu morri ainda não foi tão ruim O chefe final desse jogo é bem macabro, velho Ó O plano de fundo lá atrás O background Interessante, né, velho É, e agora mesmo Chefe final A batalha aqui demora bastante É bem apelona também, ó É bem apelona, cara Essa batalha final Beleza Cara, foca no tiro concentrado Consenta teu tiro E vai Beleza 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 Vamos lá pra segunda fase Ó como é macabro, cara Essa criancinha aqui Macabro, velho Tenta ficar rodando ela Beleza Beleza Caramba Caramba Churibola Ah, droga Beleza 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 Próxima fase Ó Menininho armado Tenso Tenso Sai 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 daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, droga Beleza Beleza Última fase Última fase Aqui dele Isso é mais difícil Mais apelona Beleza Beleza Hum Agora que ele consegue Certo, tiro Isso Roubado demais Cara Ó Tô nem me vendo aqui Beleza O tentáculo já foi 56 segundos Bora Morre 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 43 segundos É muito grande O cara Toma a tela Toda Beleza Última Tentáculo Foi Ah Começava a sair O nenenzinho Ali Pequenininho Beleza Tá quase morrendo Tá quase morrendo Ó É Se vai dar não Pra zerar Sete Segundos Três Dois Um Zerou Fica aí filho Não foge não Ainda vai esperar um pouquinho Depois ele foge Fica aí Fica aí Aí cara O medo é dele fugir E dar game over Aqui Ah cara Zeramos Cara Meu Deus Chega Tá doendo Aqui Velho Um set Fase Mesmo Zotal Rank C Não foi tão ruim Você vê É um jogo Apelão Agora sim É um jogo lindo E a jogabilidade dele É muito boa Também A única crítica dele É que o bicho É apelão Mas Fliperama é isso É perder ficha E ser feliz Beleza Vou deixar vocês aí Com o final do jogo Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de ir lá No canal do Leandro Se inscrever Beleza Vamos dar essa força Pra ele Beleza Até o próximo jogo Valeu Falou Tamo junto Tchau